Vozes Mulheres de Conceição Evaristo que está na página... E o meu é autografado de Conceição Evaristo. Queridíssima. Eu vejo ela como minha avó e como minha mãe. É a senhora, né, gente? Aqui, ó. Vozes Mulheres. Esse é o poema de Conceição Evaristo. Então, nós vamos conhecer agora o poema Vozes Mulheres de Conceição Evaristo que está na obra Poemas da Recordação e Outros Movimentos no qual foi extraído então para a prova de Vozes. Conceição Evaristo nasceu em 29 de dezembro de 1946 em uma favela da Zona Sul de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela teve que conciliar os estudos com o trabalho como empregada doméstica até concluir o curso normal em 1971, já aos 25 anos. Conceição Evaristo tornou-se também uma escritora negra de projeção internacional com livros traduzidos com livros traduzidos em outros idiomas. Ela também publicou seu primeiro poema em 1990 no 13º volume dos Cadernos Negros. Desde então, publicou diversos poemas e contos nos cadernos, além de uma coletânea de poemas e de dois romances. Conceição Evaristo é mestre em literatura brasileira pela PUC do Rio de Janeiro e doutora em literatura acompanhada pela Universidade Federal Fluminense. Na década de 1980, Conceição entrou em contato com o grupo Quilomboje. Quilomboje é um coletivo cultural. Os coletivos culturais são formados por pessoas que organizam atividades culturais, festas, exposições, caminhadas, festivais. E nesse, o de São Paulo, também funciona uma editora que é responsável pela publicação da série Cadernos Negros que Conceição participou. As obras de Conceição são muitas, porém, a mais evidente chama-se Conciar Vicencio, um romance de 2003. Nele, ela aborda os temas como problemas raciais, de gênero e de classe. Conceição é participante ativa dos movimentos de valorização da cultura negra em nosso país. Ela é uma escritora versátil, cultiva poesia, a ficção e o ensaio. A escritora participa de publicações na Alemanha Inglaterra e Estados Unidos, e os campos vêm sendo estudados em universidades brasileiras e do exterior. Já foi, inclusive, objeto em tese de doutorado. Em 2017, o Itaú Cultural de São Paulo realizou a ocupação Conceição Evarista, encontrando aspectos da vida e da literatura da escritora. em 2018, a escritora recebeu o prêmio de literatura do governo de Minas Gerais pelo conjunto de sua obra. A poeta traz em sua literatura profundas reflexões acerca das questões de raça e de gênero, com o objetivo de revelar a desigualdade velada em nossa sociedade, de recuperar uma memória sofrida da população afro-brasileira. É uma mulher que tem cuidado de abrir espaços para outras mulheres negras se apresentarem no mundo da literatura. É uma mulher, uma senhora, hoje, de ampla atuação literária. Aqui nós estamos vendo o poema, tá? Não precisa se preocupar se não dá para ler, mas é porque precisa ver a estrutura, a forma do poema. Você tem ali um, dois, três, quatro, para o cinco. Um quinteto, um teceto, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma cetilha, um, dois, três. Outro teceto, um, dois, três, quatro, cinco. Não, dois, quatro, cinco. Uma quintilha ou redondilha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E uma cetilha, e entre eles dois elementos de ligação que seria um monossílabos ou dissílabos. Percebam que é essa estrutura que tem aquela pausa ali e fome, ponto, uma pausa e continua. Tem intuito na obra. O texto poético de Conceição Evaristo, Vozes Mulheres, narra a trajetória de mulheres negras de nosso país, contempla os elementos conceituais da consciência de ser negra e mulher do ponto de vista e da memória. o poema é considerado como uma espécie de manifesto síntese da poética da autora. Atenção com isso, hein? Bateu uma aposta que isso vai cair na prova? O poema de Conceição Evaristo é uma espécie de manifesto síntese da obra poética da autora. No poema instala-se a circulação e readaptação de atuações marcadas pelo inconformismo e pelo sonho de liberdade. Segundo a obra, que fala de cidadania aqui, hein? Da bisavó à filha, institui-se um círculo criado pelas vozes da memória e as vozes atualizadas pelas histórias do presente, viabilizando o redesenho de práticas permitindo a construção de um potente trânsito criativo que se constituirá de vários campos como características afro-brasileiras. O que quer dizer isso? Que na obra de Conceição Evaristo nós temos várias vozes, várias mulheres que falam através do eu lírico invocando, ou seja, num trânsito entre o passado pela memória, o presente, pela autora e a fundição disso tudo com as características da descendência africana através do eu lírico, do próprio poema. É como se Conceição Evaristo representassem estas mulheres. Vozes mulheres ou plural a representar a coletividade ou eu lírico a percorrer a memória como a consciência em se fazer não ser solitário. Ou seja, quando ela invoca, significa que nela estão os seus descendentes, as suas mães, as suas tias, suas avós, as suas irmãs. Um dos elementos que o poema invoca é a literatura afro-brasileira de um eu poético que se afirma negro aparece já no primeiro discurso, a voz da minha avó. A poeta, então, assume esse discurso de que nós chamamos de decolonial. A voz que narra não é de uma pessoa que olha para fora a contar do outro, mas uma perspectiva de dentro da minha bisavó, do eu enunciador. assume a partir do pronome processivo, o minha, sua identificação de destino. E é uma das condições para a existência de uma literatura negra e decolonial. Decolonial nada mais é do que você ter uma pessoa falando sobre ela e os seus descendentes ou trazendo uma perspectiva de atuação de algum elemento social a partir da sua própria visão. a decolonialidade então se apresenta, por exemplo, quando nós temos os pretos escrevendo romances sobre pretos e falando sobre os seus dilemas e os seus problemas, por exemplo, dentro da sociedade. Por isso que apareceu aquela frase no videozinho que diz assim, as nossas, que a Conceição Evaristo fala, as nossas histórias não é para minar os filhos da casa grande, mas para incomodar. então a decolonialidade incomoda porque ela traz à vista esses problemas que antes eram escondidos, como por exemplo a escravidão, o sofrimento do povo negro, é nesse sentido que ela é para incomodar. Vamos ouvir então agora o poema Vozes Mulheres. presta atenção, por favor. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do mar. Ecoou lamento de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe de cor baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado de uma favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes. Vou botar o poema para vocês verem. Recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem, o hoje, o agora. A voz de minha filha te fará ouvir a ressonância do eco da vida e da liberdade. Lindíssimo o poema. Lindíssimo. Isso é uma coisa irrefutável da obra de Conceição Evarista. É uma obra muito sensível. Nós temos, então, algumas imagens. A sugestão que o verso propicia dessas imagens é que, na verdade, são sugestões que é trabalhada durante todo o poema. Primeiro, é a impressão do sangue escorrer logo no começo em que ela fala, lá do navio negreiro. O efeito construído a partir do conectivo e isolado, aquele que eu pedi para vocês terem atenção aqui, ao finalzinho, está vendo? Ligado à fome, ele é, representa ali o ser negro na sociedade, que é o solitário. Na quebra do ritmo do poema, com ele, a sugestão do sofrimento, como indica a própria quebra da voz poética, meio que embarcada pelas palavras sangue e fome, representa os elementos que estão ligados à perspectiva de dor desse povo. E o efeito estético, como o alongar o sentido da dor, destacando a palavra fome, que nós temos ali no verso, está vendo? E fome, termina com rimas de sangue e fome. Traz esse sentimento que é comunicado e transmitido e que, na verdade, é compartilhado entre todos. Então, uma coisa que a gente precisa ter em mente sobre a obra para o SASE, de Conceição Evaristo, o poema Vozes Mulheres, na coletânea Poemas da Recordação e Outros Movimentos, nós temos o poema de Conceição Evaristo, apresenta como que profético, ao usar o verbo no futuro, se fará, a voz ganha corpo e tem realmente algo a dizer destas mulheres, destas avós, destas mães, destas tias, destas filhas, destas netas. Nessa perspectiva, nós observamos que essa eco-liberdade, lembra que no final do poema ela fala a vida-liberdade, ligada ao substantivo filha, considera que a condição para se ter de fato a liberdade é a de agradar as vozes do passado, lembrar da sua ascendência, ou seja, recordar aqueles que vieram antes, que sofreram as lamúrias para que hoje nós tivéssemos a liberdade. Novamente, a decolonialidade se faz presente na escrevivência de Conceição Evaristo, que nós falamos no bloco anterior. Para viver, no slide anterior, para viver plenamente como cidadão, senhor de sua história escrita, não pelaqueles que marcaram com sangue, mas do que construíram com dignidade, força e esperança. Esse, talvez, seja o maior sentido de decolonialidade que a obra de Conceição Evaristo no poema Voz Mulheres queira nos apresentar. Além de todos esses elementos estruturais e temáticos, a obra, ela busca representar uma voz feminina. O eu lírico se distingue de toda uma tradição das escolas literárias, principalmente do modernismo, onde nós vemos uma forte influência na obra de Conceição Evaristo por não centrar essa voz no eu lírico masculino, mas exclusivamente no eu lírico feminino. E no eu lírico feminino, preto, porque ela deixa muito bem claro que é a atuação desses indivíduos que sofreram a opressão pelo processo escravocrata. Manos, muito obrigado pelo carinho, respeito ao meu trabalho, uma boa prova do SASE e me falem depois do que caiu no SASE, porque eu tenho certeza que tudo que a gente falou aqui vai cair. Todo ano eu sou a prova do SASE. Tchau!